Isso é um escândalo. Você sabia que o bilionário Elon Musk, isso mesmo, aquele que é dono da Tesla, da SpaceX, do X, do X, do antigo Twitter, ele tem interesse em influenciar a eleição de prefeituras espalhadas por todo o Brasil de cidades como Cascavel, Taubaté e Santa Maria? Parece loucura, não é? Eu não acho que é tão loucura, sabe por quê? Porque essas prefeituras aí, tem pessoas que possivelmente podem comprar um carro do Tesla, não é mesmo? Não é certo se a gente vivesse no capitalismo? Eu não acho nenhuma loucura não, mas vamos lá. Pelo menos foi o que disse a jornalista Daniela Lima ao vivo, lá na Globo News ontem. O interesse de Elon Musk é influenciar as eleições municipais do Brasil em 2024. E tudo isso, é claro, viverou memes divertidos lá na internet que eu vou mostrar aqui pra você. O povo não perdeu, né? Duvida? Então bora assistir comigo a esse vídeo absurdo e já deixa o seu like, se inscreve no canal para que a voz da nossa indignação e dos memes possa chegar mais longe. Confere aqui. No Brasil, qual é a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo? O Musk esticou a corda. Quando ele fala fechou as operações, você vai ver, você vai abrir, você tá lá, você tá usando o X. O Supremo não recebeu o aviso formal de que o Musk está retirando o seu escritório de advocacia do Brasil. A lei brasileira obriga a empresa que opera aqui a ter um representante legal aqui. O que isso vai gerar? Bom, eu vou lá e xingo o Gabeira. O Gabeira vê aquilo, ganha um processo sobre injúria e o juiz fala, remove porque você tá acusando ele de algo que ele não fez. Muitas vezes um crime. E isso não pode continuar na internet. Aí sabe o que ele vai ter que fazer? Mandar uma carta lá pros Estados Unidos, que vai demorar três anos pra chegar e ninguém pode nunca responder. Isso é ilegal. Ele tá testando a lei brasileira, como já fez em outros lugares. Por quê? Pro TSE e pro STF não há aí um jogo de menininho mimado. O que há é uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras. Já em... Gente, repete isso aqui, ó. Presta atenção no que ela falou, ó. Presta atenção. É uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras. Já em 2024. Ah, nela, essa é a teoria da consideração. O contexto dessa fala da Daniela Lima é o seguinte, ó. Ela trouxe uma apuração de que ministros do TSE e do STF pensavam sobre a decisão do Elon Musk anunciada nesse último sábado de fechar o escritório do X do Brasil. O Elon Musk justificou a decisão deles, empresarial, dizendo que ele foi forçado a isso por conta das decisões ilegais, abusivas do ministro Alexandre Moraes, que ameaçou prender funcionários do X caso a empresa não obedecesse as ordens abusivas do ministro. A versão do Elon Musk, gente, não é papo furado. Ela tá demonstrada por documentos. Inclusive, o X publicou na íntegra a decisão do Moraes com uma ordem de prisão da representante legal do X. O Musk preferiu fechar o escritório da empresa no Brasil do que entregar os seus funcionários para os jagunços de Alexandre de Moraes, o qual, com certeza, já deve estar preparando uma decisão para banir de vez a empresa do território brasileiro. Isso vai colocar o nosso país naquele seleto grupo de democracias avançadas que polígios ao lado da Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Mianmar, Nigéria e... Não, só que é diferente desses países. O brasileiro ama o X, ama o Twitter. Eu não tô falando do brasileiro de direita, não, não. De direita é nem 1%. Você acha que é 1%, não dá 1% do Twitter, velho. Seria loucura. Alexandre de Moraes sofreria o impeachment da população revoltada, velho. Turcumenistão. Isso já dá um forte indicativo de quem tá do lado certo e quem tá do lado errado dessa história, não é verdade? Aí vem quem? A Daniela Lima, que poderia, se ela fosse uma jornalista de verdade, ter feito uma análise profunda dos acontecimentos que revelam os abusos de Moraes, inclusive a partir das revelações escabrosas recentes da Folha de São Paulo, mas não. A Daniela Lima preferiu ficar em silêncio sobre o escândalo da Vazatoga e desempenhar, mais uma vez, o papel de garganta de aluguel dos ministros do TSE e do STF. Ela disse, o que há é uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras. Hã? A gente tem que parar tudo pra escutar isso, afinal de contas, gente, é uma acusação gravíssima, vocês ouviram. Contudo, a Daniela não apresentou uma prova do que ela disse e nem explicou melhor o seu comentário. Aí essa fala, é clara, virou imediatamente uma piada nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui comigo na zoeira da galera sobre isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Esse usuário da internet, internauta Nandiex, colocou, sim, o Elon Musk quer influenciar as eleições pra vereador e prefeito e poder nomear várias ruas e praces de São Gonçalves e Araraquare. Em resposta aqui a Daniela Lima. Aí veio o Paulo Eduardo Martins, aqui de Curitiba, um grande político do PL, e disse, claro, o Elon precisa muito da prefeitura de Nazaré das Farinhas. O Matheus Resistência, outro usuário da internet, colocou, sim, o Elon Musk tá louco pra conseguir eleger o seu candidato aqui em Chique Chique na Bahia. E, é claro, a gente não podia deixar aqui de apresentar... Cara, por mais doida que seja, ainda a gente tem uma síndrome de vira-lata, a gente não entender que aqui é um mercado potencial absurdo. Então, o Elon Musk quer, ó, todo mundo usando seu 5G, todo mundo dirigindo seu Cybertruck, é óbvio, gente. Essa dúvida do Joaquim Teixeira, que colocou o seguinte, grande, Joaquim Teixeira colocou, Ele me solicitou uma lista dos candidatos a vereadores de esquerda da cidade de Jacareí, Taubaté, Pindamoyangaba, Bananal, Tremembé, Lorena e Aparecida. Elon tem muito interesse na situação geopolítica dos municípios do Vale do Paraíba. Gente, isso aqui é uma ironia em cima do absurdo, absurdo que a Daniela Lima disse. Vamos revisar o que ela disse aqui, ó. O trecho é interessante aqui, ó. Dá uma confere comigo. O que há é uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras, já em 2024. Gente, isso é surreal. É surreal. Perderam completamente a noção, os freios. Mais do que uma piada, a fala se tornou um verdadeiro meme, evidenciando mais uma vez o descrédito do jornalismo de acesso que se tornou a marca registrada da Daniela Lima. A jornalista, ela dedica suas horas lá na Globo News a repassar que se fossem verdades absolutas, de celular na mão e balançando na frente das câmeras a visão das fontes suas de Brasília. Geralmente ministros das cortes superiores que opinam sobre tudo. Em vez de analisar se o que aquela autoridade lhe disse procede ou não, a Daniela prefere simplesmente imprensar o seu megafone, a sua voz, para que as suas fontes poderosas digam o que querem sem filtro em rede nacional. É claro. Isso garante que ela siga sendo privilegiada pelas fontes no repasse das informações. Ganham as fontes, que têm as suas visões sacramentadas em uma grande rede de televisão. Ganham a emissora de televisão, que consegue furos ao vivo e ganham a jornalista, que valoriza o seu passo. O seu passe, né? E perdem quem? Perdem eu, você, a sociedade brasileira e a informação de qualidade. Essa última barrigada da Daniela Lima foi tão absurda que ela mesma reconheceu isso quando ela continuou a fala dela dizendo Ah, Daniela, isso é a teoria da conspiração. Gente, se a própria jornalista confessou que a sua apuração pode ser considerada uma teoria da conspiração, que credibilidade que tem aquela informação. Em vez de oferecer provas do que ela falou, a Daniela Lima simplesmente inverteu o jogo e lançou o ônus de apurar, que devia ser dela, para você, para a audiência, dizendo com toda a pompa, pesquise sobre o papel das redes sociais no Brexit. Há que ponto chegou o jornalismo profissional no Brasil. E já que eu falei de Cascavel, Taubaté e Santa Maria no começo, eu estou torcendo pela eleição de Henrique Mecabô em Cascavel, Serginho em Taubaté e Giuseppe Rezgo lá em Santa Maria, assim como de prefeitos e vereadores do Novo em todo o Brasil, que estão comprometidos em lutar contra os abusos do STF. Essa é uma das marcas do Novo, busca de honestidade, competência e coragem para lutar contra os donos do poder. Então, nessa eleição, fica o meu pedido, considerem votar 30. Analisei os candidatos da sua região, eu tenho certeza que você vai encontrar excelentes opções no 30. Gente, está na descrição para vocês fortalecerem no like. E até a próxima. Tchau, tchau.